Eu já faço isso há dois anos, entendeu? E cover é diferente de sósia? Cover é diferente de sósia. Sósia é idêntico. Sósia é aparentemente idêntico. O cover é a interpretação. Eu tenho o meu estilo de voz, eu tenho o meu estilo de ser, porém, eu lembro a Marília e eu faço a interpretação da Marília.